Suárez pode ser anunciado pela Inter Miami em breve. O Grêmio está disposto a negociar Luiz Suárez, de 36 anos, que manifestou o desejo de deixar o clube e se juntar à Inter Miami nos Estados Unidos para jogar ao lado de Lionel Messi. O clube gaúcho pede pelo menos 15 milhões de dólares, 72 milhões de reais, pela transferência, e a Inter Miami mostrou-se interessada em pagar entre 15 e 20 milhões de dólares pelo atleta. A negociação entre os clubes está prestes a ser concluída, o que renderá um lucro de quase 100 milhões de reais ao Grêmio, que originalmente contratou Suárez sem custos de transferência, cobrindo apenas seus salários. Sua presença no clube trouxe benefícios financeiros e esportivos significativos, com aumento de sócios torcedores, vendas de camisas e visibilidade midiática. Apesar de enfrentar dores no joelho, Suárez teve desempenho destacado em campo, marcando 16 gols e distribuindo nove assistências, sendo fundamental na conquista do campeonato gaúcho. Sua ausência em algumas partidas do Grêmio reforça a possibilidade de sua saída em breve, consolidando sua transferência para a Inter Miami.